Sou muito fã do trabalho dessa galera toda, né, que eu falei, né, Michael, Penelope e Adam, mas ao mesmo tempo, enfim, cheguei até lá e fui selecionado para fazer aquele personagem por conta do meu trabalho, então tem, lógico, um lado de fã, de admirador, mas ao mesmo tempo estávamos ali todos por um motivo, né? Sim. Então, é, e como eu falei, assim, todos me receberam muito bem desde o primeiro momento, e o Adam, né, falando especificamente, é uma grande referência para mim, enquanto ator, né, é um dos caras que eu mais admiro, assim, da geração dele ali, e acima de tudo, além de ele ser um ator brilhante, mas eu admiro muito as escolhas e a condução da carreira, sabe, que ele fez e que ele faz. Acho que ele é um cara, nos únicos exemplos, assim, que eu vejo, que consegue navegar, como você falou, entre os Star Wars, fazendo uma franquia gigantesca, e com um personagem incrível e com atuações brilhantes, mas ele também é o cara que, enfim, fez, sei lá, o Patterson do Jim Jarmus, que é um dos filmes favoritos dele para mim, enfim, trabalha com o Spike Lee, trabalha com o Leo Carras, fazendo a NET, que é um musical francês com a Marion Cotillard, enfim, então é um cara muito versátil, é um cara muito, enfim, que vai para todos os lados, assim, dentro da carreira, e eu admiro muito isso, assim, nele. E, sem dúvidas, esse personagem foi, talvez, a maior transformação que eu já vi dele, assim, ele faz um cara, pelo menos, 20 anos mais velho, e tem muito prosthetics, assim, sabe, tipo, no pescoço e a peruca e tudo, sotaque italiano, mais uma vez, e o Adam é um ator muito, enfim, concentrado, muito focado no trabalho, então, ao longo do processo, a gente teve poucos momentos, assim, de conversar, mas sempre que teve, ele sempre foi muito bacana comigo, e agora, a gente lançando filme no Festival de Nova York, na Premiere de Los Angeles, ele estava bem mais tranquilo, mais relaxado, e aí, enfim, ele é uma figura também, é super engraçado, super. Você jura? Juro. Aí você dificulta o meu crush, gente, o homem já é bonito, já é talentoso, você me disse que ele é engraçado. Ele é, ele é. Aí fica difícil para as fãs. Tem um humor peculiar, assim, mas é engraçado. A gente se divertiu muito ao longo do processo de filmagem lá, tanto, enfim, como eu falei, ele, o Michael, com quem eu mais convivi, assim, a gente se divertiu bastante. E faz diferença, né, deixar o clima leve para trabalhar, isso interfere, com certeza, no resultado também.